Focambole doce de pão de forma Em uma superfície plana, acomode uma fatia de pão para a torta fria e passe o rolo de massa para afinar. Adicione uma camada de recheio em todo o pão e enrole com cuidado, dando uma leve pressionada e reserve. Em um recipiente, junte 6 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro 2 colheres de sopa de água e misture bem. Passe o rocambole rapidamente nessa mistura e cubra com confeitos. Corte em rodelas e aproveite! Tchau! 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 Tchau!